A noite é o que eu tento me encontrar Com Lilian Com Lilian Deu no pé Aquela noite com esse machino de motel E ela deu no pé Deu no pé Ela deu no pé Com Lilian Eu tá por aí com a boca seca Eu tô com a fissura minha casa por essa cidade Deu no pé Maqui do Pedro Vai Estela é que me informa Zero hora na cidade de São Paulo Fiatura Lá da Lilian Lilian Sátio Denaio Sátio Denaio Sátio Denaio Sátio Denaio Há muito tempo que eu tento me reencontrar Com Lilian Lilian Deu no pé Aquela noite com esse machino de motel E ela deu no pé Deu no pé Ela deu no pé Lilian Eu ando por aí com a boca seca Uma fissura minha casa por essa cidade Ele pediu o salatinho dos parques do Pedro Vai Música E ela é que me informa Zero hora na cidade de São Paulo Fiatura Aeroporto Descota Cadê o meu pé Não entende Que eu não descoberi Lilian Lilian Sátio Denaio Sátio Denaio Sátio Denaio Sátio Denaio Sátio Denaio Sátio Denaio Tchau, tchau.